Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. E hoje, no nosso quadro de atividade física, a gente vai falar um pouco sobre atividade física com o Robson, que está aqui ao meu lado, que é um velho amigo. Bom dia! Bom dia! Velho no bom sentido, né? Então, fiquei preocupado. Não! Agora, conta um pouquinho pra gente, você está em Londrina, você montou uma empresa, Mercado Fitness, como é que funciona essa empresa, Robson? Exatamente, Maíra. Me mudei pra Londrina já há 10 anos e Londrina é uma cidade muito bacana pra se empreender. Então, já trabalhava com formação de professores e há algum tempo achei a necessidade do mercado ter alguma proposta diferente e foi a que nasceu a ideia do Mercado Fitness. Então, você dá cursos, palestras e são direcionados para os profissionais de educação física? Exatamente! São cursos, são palestras de capacitação e de informação para futuros profissionais e profissionais da área da educação física e afins. E você está com um canal também no YouTube? Exatamente! Foi um meio da gente procurar divulgar mais a informação dentro da área e a gente sabe que a internet é uma ferramenta muito importante hoje e o YouTube hoje é até mais acessado do que o próprio Google. Na aula de hoje nós vamos estudar princípios do treinamento físico. No que diz respeito a treinamento, nós precisamos seguir algumas leis, algumas regras para que o seu treino aconteça de uma forma segura e eficiente. Então, senta aí e vem comigo. Bom, você sabe, né? Junto comigo, você começou comigo no programa que a nossa ideia é bem-estar, qualidade de vida e a gente incentiva muito a prática de uma atividade física. Você que está bem no meio disso, você acha que a população em geral, eles têm já essa conscientização da importância de uma atividade física? O pessoal realmente está fazendo ou ainda tem muita gente sedentária por aí? Olha só, Maíta, a gente tem nos últimos anos, eu vou colocar 20, 30 anos, um aumento muito significativo da atividade física dentro da população de uma forma geral. Então, muita gente praticando. Contudo, se a gente for levar em consideração os praticantes que fazem a atividade física nas academias e fora dela, esse número no máximo chega a 15%. Então, a gente tem muita gente para trazer para esse lado da atividade física, para colher todos esses benefícios que a gente já conhece. Mas nós estamos conseguindo isso, né? As pessoas, elas estão tendo essa noção da importância da atividade física na questão da saúde, não é só na estética, não. Eu falo que a estética vem de brinde, mas eu gravo com muitos médicos e em vários problemas, em várias ocasiões, eles sempre citam a importância de uma atividade física. Então, eu acho que o pessoal está entendendo o que tem que fazer. Exatamente. Já é consenso, tanto é em todas as classes, seja médico, seja educador, seja fisioterapeuta, que a manutenção da saúde, ela vai se dar muito melhor através da atividade física, né? Então, hoje é corriqueiro que você encontre médicos tratando pessoas com atividade física, na sua prescrição, na sua orientação, no seu direcionamento desse indivíduo para a atividade física. Então, livrando um pouco daquela medicina que a gente já conhecia e que já é de praxe. Robson, e assim, a questão do objetivo, né? Aquelas pessoas que têm um objetivo quando eles procuram uma academia, procuram um treinamento e às vezes não conseguem alcançar esse objetivo, né? O que que acontece? Por que isso ocorre? É, o primeiro passo, na verdade, é não ter pressa, né? As pessoas... Todo mundo sai correndo perto do verão, né? Querendo mudar o corpo, tudo. As pessoas chegam a um mês, dois, do verão e querem ter uma transforma metamorfose, na verdade. Isso não acontece assim. A atividade física, ele é o melhor caminho que a gente tem para fazer qualquer tipo de mudança no nosso corpo, porém, isso leva um tempo. Então, talvez a primeira frustração seja em relação ao tempo de resultado, né? O tempo que você tem para ter uma resposta sobre isso. A segunda é que as pessoas, muitas vezes, erram na frequência do treino, né? Então, ir uma vez à academia por semana, talvez não seja o suficiente para o objetivo que ela gostaria. Certo. E aliado a tudo isso... E para um bom resultado? Duas ou três? Já que você falou. Eu sempre digo que quanto mais melhor, né? Por quê? Porque você vai ganhar em frequência, que é uma das chaves para você encontrar o resultado. A frequência de treino. Então, eu sempre falo que duas vezes é melhor do que uma, três melhor do que duas e assim por diante. A gente já sabe, através da literatura e do que tem sido estudado, que para você manter um bom resultado, é exigido pelo menos três vezes na semana aí. Então, você manter uma frequência bacana de treinamento. E tudo isso, fora outras variáveis, né? De intensidade, de treino, de volume de treino, tudo isso tem que estar respaldado a uma boa dieta, né? Uma boa alimentação, porque senão a gente não consegue realmente nadar abraçadas... Associado, uma coisa boa luta, né? Exatamente. Bom, adorei rever você, tá? Vamos gravar só daqui a dez anos novamente, né? Lógico que não. A gente vai antecipar isso. E você fica com a gente mais uns dois sábados no quadro de atividade física, aí você vai entrar na prática, né? O que você vai passar para os nossos telespectadores nos próximos sábados? Legal. A gente tem uma proposta aí de algo que está acontecendo muito na mídia e também dentro das academias, que é o treinamento com o sistema do HIIT, né? O HIIT, ele é uma sigla de algumas palavras em inglês, que em português quer dizer treinamento intervalado de alta intensidade, tá? E para um segundo momento, a gente vai trabalhar a musculatura do core, que é a musculatura que dá sustentação ao centro do nosso corpo. Bom, então, já sabe, né? Você tem um compromisso com o Robson nos próximos dois sábados e um comigo todos os sábados. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e sábado que vem a gente se vê na TV. A gente se vê.